Música 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 Agora pode ter uma trama por dia E não pode ter mais uma coisa Não, mas não tem que ter uma vantagem Uma coisa Uma coisa Uma coisa Não tem que ter um lugar Não tem que ter a frente Não tem que ter a frente E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL